o filho vai sair aqui estamos aqui no quarto porque nós vamos para vocês não é papai exatamente eu vou gravar tudo tá pessoal então deixa um like se inscreve no canal e vamos lá vou virar câmera e aí meninas onde é que fica todos os bebês de Sara fica lá no quarto da Sarinha né lá vamos lá olha que é um pouquinho de bebê redome ali no meu quarto tu tem quantos bebês morre 11 11 pessoal aí tem um é verdade gente tem que arrancou a cabeça nossa que coisa assim é estranha quem arrancou a cabeça da tua boneca não sei vai com o zap eu que eu não fui tu foi tu eu não vou usar não vou ver lá no quarto tem a do avatar é gente essa aqui é linda ela ela brilha no escuro é extra né e tem a minha aqui ó e as pequenininhas vamos agora para o quarto da Sara aqui é o quarto da Sara né Sarinha gente vocês não vão acreditar eu vi a zap aqui no quarto da Sara não pode ser né Luan gente a gente vai ver mais outra vez pra ver com a minha filha E aí tá com meus brinquedos ela foi ela que pegou que tirou a cartão essa da tua boneca é e ainda mais choveu ali Vou ter certeza Tá grávida Ela tá grávida Então ela trouxe bem bem, Sara Ela tá tendo Tá tendo dor, Sara Vamos ajudar ela, pessoal Vamos, Sara Porque Sara tá rindo Vai, Sara, vamos ajudar a Zap Oi, Zap Você tá precisando de ajuda Oi, Buda Ela tá grávida, ela tá tendo filho Ela tá tendo filho Eu sei o que tu faz Vai, vai, Sara Tentar jogar a barriga nela O que a gente faz Empurra, empurra o bebê Deita, deita O filho vai sair aqui Petrolagem Era aquela que ia pegar Sara Sobe Eloá, Eloá Foge Foge, Eloá Foge, Eloá Cuidado Amanda, segura aqui Vai, Eloá, lá pro quarto Não, Zap Sai daqui, Zap Sai daqui, Zap Solta ela Solta ela Fazer cosquinha do Zap Cosquinha do Zap O que foi isso? Que coisa foi essa? Pessoal, vocês viram? A Zap tava com a barriga falsa Não era um bebê Ela não estava grávida E agora, sabe como é que ela vai sair dali, hein, papai? Ela não tá morrendo nem rir E agora, hein, meninas? O que a gente vai fazer? Não sei o que vamos fazer Ainda mais a Zap Tá lá naquele quarto da Sara É mesmo Gente, como é que ela apareceu aqui de novo, hein? Eu não sei Faz tempo que eles não apareciam aqui Não era, Sara E agora tá Olha ela com o bebê reborn É meu bebê reborn Ele tá fugindo Ele tá fugindo Calma Corre Ela tá pegando teu bebê reborn Meu Deus do céu Pera aí, Eloá Pera aí, Eloá Pega ela no braço Pega ela no braço E, Elo, foi embora Vem lá Ei Ela foi embora Pega a cachorra Pega a cachorra Levou um bebê reborn teu, Sara Amanda Amanda Ela foi embora Sério? Foi Ela fugiu com o bebê de Sara Ela fugiu com o bebê de Sara A Nátia foi atrás dela Vem, Sara Agora tá aqui, Nátia Saca lá Ih, eu mesmo Deixei o Nátia aqui embora Consegui se ver ela lá atrás, Sara Não, não Pronto A Nátia tá ali, ó Ainda bem que ela não pegou ela, né E sumiu com o bebê de forma de Sara Ih, não sei como ela não pegou essa, hein É, pessoal A Maria Clara Era a Maria Clara? Era Desconfiada Mas vamos lá, pessoal Vamos deixar aqui o like Para eles se inscrever, porque se caso ele aparecer de novo, a gente grava para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal E aí, pessoal Se gostaram desse vídeo, se gostaram Ah, Pamela Dê o like, dê o like, dê o like E se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Tchau Tchau, pai Tchau Tchau